Música Alô, você ligado na inferno é meu destino? Estamos a caminho da casa de mais de um craque colorado Ou futuro craque colorado Everton Felipe, pernambucano Desde aos 13 anos jogador de futebol Largou o futsal, foi para Aros Gramados Conquistou já um título no profissional Com esporte jogando pela Copa Nordeste E o Gris sonha em se tornar jogador titular Do time principal do Internacional Você vai saber essas histórias e muito mais Daqui a pouco no inferno é meu destino? Sem dúvida nenhuma, Everton Felipe É um dos meninos destaques da base do Internacional Com muita habilidade e velocidade Logo que chegou chamou a atenção da comissão técnica E assim, rapidamente já disputava partidas pelas categorias de cima Típico camisa 10 Everton atuou pelo profissional do esporte Recife Onde se consagrou campeão da Copa do Nordeste Mas a adaptação não seria fácil Principalmente por um começo de carreira Nas quadras de futsal Comecei o futsal com 13 anos No Alto Clube Capibaribe Onde eu fiquei durante dois meses fazendo treinamento Depois eu fui para o campo Com o convite do Fernando Lassalva Daí fiquei um mês, dois meses mais ou menos No campo do Náutico Quando o Fernando Lassalva teve que se mudar para o esporte Com uma proposta de emprego melhor Daí ele me fez o convite para ir para o esporte Daí lá eu fiquei três anos Onde dois anos fui na base E um ano no profissional Que eu comecei a estrear com 16 anos Onde graças a Deus eu consegui ser campeão da Copa do Nordeste No começo foi muito difícil Eu não tinha adaptação necessária para ir para o campo Mas eu tive que enfrentar Porque na minha cabeça eu só tinha que jogar futsal Mas daí eu comecei a crescer e a querer campo Porque eu ia ter uma visibilidade maior Iria ter tudo para ajudar a minha família melhor E daí eu fui levar os recursos do futsal para o campo Até hoje algumas coisas eu não consegui tirar São coisas que você aprende Que independente da situação que você esteja No local que você vai jogar Você não vai conseguir se adaptar de outra maneira Mas graças a Deus foi uma adaptação boa E hoje estou conseguindo fazer tudo aquilo que eu queria Aos 16 anos você chegou então ao esporte Fez as suas primeiras partidas no time profissional Fez oito jogos e conquistou a Copa Nordeste em 2014 Isso né? Então eu queria saber assim Não sei se você chegou a jogar campeonatos gaúchos Mas o que você pode observar Qual é a maior diferença dos campeonatos de lá Para os campeonatos daqui? A diferença é a organização aqui é maior Lá o futebol é um pouco muito Pouco não, diferente daqui muito Aqui você tem um futebol de mais pegada Mais raça E é um estilo futebol europeu Lá o futebol é mais leve Com pouca marcação É mais técnica Aqui você tem técnica e força envolvida Você já chegou a jogar algum campeonato aqui gaúcho? Cheguei, eu joguei o gauchão sub-17 Joguei a Copa Fernandão sub-19 E joguei a Copa do Brasil sub-20 O menino que ganhou conceito em 2014 Ainda com o técnico Klemmer Começa a chamar atenção também no profissional em 2015 Já treinando com a equipe principal Contou um pouco sobre as referências e os treinos O técnico uruguaio Diego Aguirre Não tem outro que eu posso falar sem ser o da Alessandro O Alex também é outro dele Mas o da Alessandro é um cara que você vê Porque a raça dele, a vontade que ele tem Ele já conquistou tudo o que tinha para conquistar Mas ainda continua com a mesma vontade A mesma vontade de guri Parece que ele chegou ontem no Inter O Alex também, pela pessoa que ele é Ele ajuda muito os guri da base Que eu pude ver ontem e hoje Que eu treinei com os profissionais Ele dá muita assistência, dá conselho Igual o da Alessandro São dois caras que para mim são exemplos E o Aguirre, hein? Como é que o Aguirre é com a garotada que está recém subindo? Aguirre é um cara muito, muito bom, meu Ele chama você no canto Conversa com você Diz os atalhos que você tem que seguir Se você seguir os atalhos que ele disse Você vai bem Às vezes você não pode seguir Você vai ter que improvisar Você vai ter seu improviso na hora Mas ele é um cara que apoia bastante Pelo que eu vi hoje O que ele já te disse? Ah, ele me disse que não era para ter medo Era para respeitar Mas respeitar não é ter medo Disse que era para mim jogar da mesma maneira Que eu jogava no esporte Jogava na base Respeitasse Mas respeitasse fora de campo Dentro de campo é todo mundo igual Como todo menino que sonha um dia jogar por um time grande Everton revelou o sonho de jogar pelo profissional do Inter E pela seleção brasileira Todo garoto que Nasce e quer jogar futebol Sonho de jogar na seleção brasileira Mas antes de passar pela seleção brasileira Sonho de jogar no Internacional Sonho de jogar no Internacional Porque é um clube que dá a referência De ser campeão Você vem no Internacional Como tu falou nessa década Foi campeão de vários campeonatos E você olha Pô, não para de ser campeão Eu quero jogar nesse clube Entendeu? E fora os garotos de base Que ele revela As oportunidades que eles dão E isso dá uma alegria a mais para o Grisada Muito bem Para encerrar Everton Manda o teu recado para a torcida colorada Que está ligada aí na Inferno É o meu destino Não, o que eu posso falar para a torcida É que eu vou dar meu máximo Para fazer parte do alimento profissional E quando eu estiver lá Vou tentar trazer a felicidade deles E a gente aqui da Inferno Fica torcendo por este menino irreverente Com personalidade Que tem um grande futuro pela frente Aquele abraço Fica torcendo por este menino